Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para contar uma super novidade para vocês. Uma coisa que a gente decidiu fazer aí para ajudar as pessoas também, que tem dúvidas aí sobre plantas, tem dúvidas sobre o que que serve cada planta. Então nós vamos falar agora de plantas medicinais, isso mesmo. Só que tudo baseado em estudos técnicos, tudo baseado em livros, sem negócio de achismo. E hoje nós vamos falar sobre ervas medicinais para aliviar o estresse, é isso mesmo. Todo mundo correndo por aí, todo mundo estressado. Então vamos falar aqui sobre as melhores ervas para aliviar o estresse. Tudo baseado em estudos, tudo baseado em livros, sem achismo. Fica até o final aí, chama no like, escreve no stream aí. E fica até o final que no final a gente vai mostrar como é que utiliza todas elas, tá bom? Bora! Vamos falar agora de ginseng, que é uma erva muito utilizada na medicina chinesa. E ela te ajuda aí a controlar diabetes, reduzir o estresse, aumentar a disposição e tratar até disfunção erétil. E reduzindo o seu estresse aí pra caramba. A parte utilizada geralmente é a raiz, que tem aparência semelhante do gengibre. Mas é mais comum encontrar o ginseng coreano, ou em pó ou em cápsulas. Os efeitos da raiz asiática podem ser combinados com outra árvore da região, a gincobiloba. A gincobiloba tem efeito anti-inflamatório e antioxidante, que favorece a circulação sanguínea. A união desses dois fitoterápicos promove o aumento do libido e tem ação vasodilatadora, o que influencia até aí na ereção. A melhor parte é que essas ervas não projetam risco cardíaco, como acontece com as drogas farmacêuticas indicadas pra quem tem essa disfunção. Também aumenta a oxigenação nas células e tem efeito vasodilatador, o que ajuda a regular a pressão e promove o alívio das dores nos braços e nas pernas. Estudos mostram ainda que a gincobiloba promove a memória e ajuda na aprendizagem. É possível consumir a gincobiloba através de chá de suas folhas, mas o mais comum é encontrar na forma de suplemento. Em mulheres, um estudo demonstrou melhora dos níveis de ansiedade, cansaço, insônia e até depressão após 30 dias de consumo do ginseng coreano. A gincobiloba é forte e pode causar efeitos colaterais como náuseas e diarreia, por isso é preciso aí sempre consultar o médico. De acordo com o livro de A a Z, a enciclopédia das plantas medicinais, para usar é melhor mandar manipular as cápsulas. Uma opção é combinar 200 gramas de ginseng coreano com 80 gramas de gincobiloba. Daí você vai ter esse trânsito de benefício. A redução do seu estresse e até aí a melhora na ereção. E aí, mais uma planta diferente aí pra controlar o estresse é marapuama. A marapuama é um tipo de cipó que nasce lá na floresta amazônica e possui propriedades ansiolíticas, anti-estresse e também antioxidante. Quem aí já ouviu falar nessa? Escreve aqui nos comentários se você já ouviu falar nessa. A marapuama também ajuda a melhorar a circulação sanguínea e tratar a anemia, combater o estresse, a fadiga e colabora até com a memória. Isso aí. Anemia, estresse, fadiga e até memória. Isso tudo por conta dos seus compostos antioxidantes. Chama no like, se inscreve aí. Você vai aprender bastante coisa aí de plantas bem diferentes pra ajudar você aí a combater o estresse. De acordo com o livro de A a Z, a enciclopédia das plantas medicinais, para usar é só fazer o chá de marapuama aí, usando duas colheres de sopa das cascas picadas e secas para cada um litro de água. Mas é sempre bom consultar o médico antes de consumir, porque a marapuama tem efeitos fortes que podem incluir tremor nas mãos, palpitações e até a ejaculação precoce. Essa daí ninguém quer, né? Ela não é indicada para grávidas, mulheres que amamentam e para pacientes com hipertensão ou problemas cardíacos. Então, sempre tome cuidado e procure um médico aí antes de consumir. Bora pra próxima. E essa planta da foto aí, você já viu? Escreve aqui embaixo, você já viu. Eu aposto que não, hein? Eu, pelo menos, eu nunca vi. Segundo o livro de A a Z, a enciclopédia das plantas medicinais, a rodiola rosa, também conhecida como raiz de ouro ou raiz dourada. Essa é essa planta aqui. Os estudos mostram sua eficácia para quem está em situação de estresse. Ela é vendida pura ou manipulada ali, junto com outras ervas estimulantes, como o ginseng e a cafeína. Por se tratar de um produto concentrado, o ideal é que você converse com o profissional que te acompanha, o seu médico, para encontrar a dose apropriada ao seu estado de saúde. Bom, é isso aí, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas mensagens que vocês mandam aí. Um grande abraço a todos. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL